Os crimes praticados no estrangeiro, em embarcações brasileiras mercantes, ficam sujeitos à lei brasileira, desde que, entre outras condições, não sejam julgados no estrangeiro. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 2º. Os crimes, se, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso. Inciso 2º. A aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. d. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. e, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta à punibilidade, segundo a lei mais favorável.